Nas eleições de 1960, o PSD e o PTB fizeram a aliança na qual concorreu à presidência o Marechal Lott, do PSD, e para a vice-presidência João Goulart, do PTB. A UDN, como forma de disputar com a aliança PSD-PTB, decidiu apoiar a candidatura de Jânio Quadros, do PTN, que era um político que estava ganhando bastante ascensão no cenário político, principalmente em São Paulo, onde já havia sido vereador, deputado, prefeito e governador. Além de se aliar com Jânio Quadros, a UDN também lançou o Milton Campos como candidato à vice-presidência. A vitória de Jânio já era tida como certa, e foi o que de fato aconteceu. Jânio venceu as eleições com 48% dos votos, sendo o presidente eleito com o maior número de votos até então, enquanto que para vice-presidente foi eleito o candidato da chapa oposta, João Goulart, com 36% dos votos. Jânio era um político carismático e bastante performático. Em seus discursos, ele falava de forma rebuscada e sempre gesticulando muito. Suas aparições públicas eram cuidadosamente preparadas para que todos pudessem ver de perto seus hábitos simples. Procurando parecer ser um homem do povo, nos seus comícios, ele comia sanduíches de mortadela e usava ternos velhos e amassados, com os ombros cobertos por um pó que ele dizia ser caspa. Ele queria ser percebido visualmente como parte da população pobre, trabalhadora e sofrida. Seu emblema era uma vassoura, com a qual ele prometia varrer os males do país, principalmente a corrupção. Como presidente, Jânio adotava medidas conservadoras e outras ligadas mais à esquerda, sempre tentando agradar ambos os lados, mas de alguma forma não conseguia agradar nenhum. Sua posição política não era nacionalista nem liberal. Além do mais, ele não se comprometia com partidos políticos, pois acreditava que assim teria mais liberdade para governar, mas isso acabou tornando suas negociações com o Congresso Nacional mais difíceis e muitas vezes conflituosas. A forma como Jânio se comunicava com seus ministros era por meio de memorandos, os quais ficaram conhecidos como bilhetinhos do Jânio. Neles, Jânio transmitia ordens, instruções e avisos para os ministros e para outros membros do Executivo. Em relação à sua política interna, Jânio buscou combater a dívida externa e a inflação, que foram herdadas dos governos anteriores. Para isso, ele adotou medidas que desagradaram a população, como a suspensão do aumento dos salários, a desvalorização da moeda nacional, a restrição do acesso aos fundos de crédito e promover um corte nos gastos do governo, principalmente retirando subsídios da importação de trigo e petróleo, o que gerou um aumento no preço do pão e dos combustíveis. Os subsídios são a ajuda financeira que o governo fornece em determinadas atividades para manter os preços de determinados produtos mais acessíveis para a população. Essa política econômica adotada por Jânio tinha sido ditada pelo FMI como condição para que o Brasil pudesse receber novos empréstimos. As medidas impopulares do governo de Jânio Quadros não ficaram somente em isso. Ele também proibiu as corridas de cavalo nos dias úteis, as brigas de galo, o uso de biquíni nas praias e o uso de lança-perfume nos bailes de carnaval. O lança-perfume é uma droga feita a partir de solventes químicos e era muito utilizado durante os carnavais. Além dessas proibições, Jânio também regulamentou o cumprimento dos maiôs nos desfiles televisionados dos concursos de missis. No plano internacional, Jânio adotou uma política externa independente, que buscava dar autonomia ao país frente aos blocos econômicos da época. Em plena Guerra Fria, quando o alinhamento da política externa brasileira era automático aos interesses dos Estados Unidos, Jânio decidiu reatar as relações diplomáticas e comerciais com países do bloco socialista, como a China e a União Soviética. Dessa forma, em julho de 1961, Jânio enviou João Goulart para uma viagem diplomática à China, com o objetivo de fazer acordos comerciais. Em agosto do mesmo ano, Jânio condecorou Che Guevara com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta condecoração brasileira atribuída a personalidades estrangeiras. Che Guevara era um dos líderes da Revolução Cubana, que tinha ocorrido em 1959, e naquele momento era ministro da Economia de Cuba. A política externa de Jânio, e principalmente a condecoração de Che Guevara, desagradou bastante aos conservadores, aos militares anticomunistas e à UDN, representada principalmente por Carlos Lacerda, que tinha sido eleito governador da Guanabara. Jânio não estava preocupado em negociar com a oposição e nem com seus próprios aliados, tanto é que em diversas vezes ele se contrapôs ao Congresso, à imprensa, ao vice-presidente da República e também agia sem consultar a liderança udenista no Congresso. Ele não tinha compromisso com as instituições democráticas. Sua vontade era de governar o país em seus próprios termos. Isso acabou gerando um clima desagradável entre os três poderes da República. Em poucos meses, Jânio Quadros conseguiu confundir o ambiente político nacional, subestimar seus aliados e se isolar na presidência. Em 24 de agosto de 1961, Carlos Lacerda fez um discurso transmitido por rádio e televisão, onde acusava o ministro da Justiça, Oscar Pedroso Horta, de tramar um golpe de Estado e convidá-lo a participar. No dia seguinte, em 25 de agosto, Jânio Quadros surpreendeu a nação. Em uma carta enviada ao Congresso, ele afirmou que estava sofrendo pressões de forças terríveis e renunciou à presidência, com apenas sete meses de governo. Jânio renunciou sem dar muitas explicações e nem falou sobre o que seriam essas forças terríveis. Entretanto, os historiadores acreditam que Jânio tenha tentado um golpe. Ele possivelmente imaginava que, com o anúncio de sua renúncia, as forças armadas e a população, principalmente a elite, iriam se mobilizar em favor de sua permanência, já que quem assumiria a presidência era o vice João Goulart, que era associado aos setores da esquerda com as causas trabalhistas e, por vezes, chamado de comunista. Além do mais, no momento da renúncia, João Goulart estava justamente em um país comunista, que era a China. Com isso, Jânio esperava receber do Congresso poderes extraordinários em troca de anular o pedido de renúncia. Portanto, o que Jânio queria com a renúncia era causar uma comoção nacional que o trouxesse de volta triunfalmente ao cargo, com os poderes presidenciais aumentados. Porém, a renúncia foi aceita imediatamente pelo Congresso e nenhum grupo movimentou-se para convencer Jânio Quadros a permanecer no poder. Como João Goulart estava fora do país, quem assumiu provisoriamente a presidência foi Ranieri Masili, o presidente da Câmara dos Deputados.